Então vamos para o último quadro de perguntas e respostas de 2020, desse ano que foi um ano pavoroso e, sinceramente, a gente espera que o próximo seja melhor. Um pouquinho, pelo menos. Então vamos às perguntas que vocês deixaram tanto na comunidade do canal aqui, quanto no Twitter. Para começar, uma pergunta do Refer. Henry, você é neoliberal? Qual o seu posicionamento sociopolítico-econômico? Bem, é uma pergunta estranha porque eu já falei várias vezes sobre isso aqui, sobre esse assunto, qual é a posição. Eu não sou neoliberal, certamente não sou. Idealmente, gente, em tese, eu me identifico muito com o anarquismo. Eu adoro os textos do Bakunin, dos autores como Malatesta, Kropotkin, me identifico muito com o espírito libertário do Chomsky, por exemplo. Então, em tese, idealmente, eu adoraria um mundo sem mestres, no qual todos pudessem usufruir de sua liberdade intelectual, ser livre pensadores, críticos, e no qual nossas necessidades básicas fossem supridas, a cada qual de acordo com suas necessidades. Isso é possível? Isso é factível? Eu penso que não, gente. Eu acho que um mundo, uma sociedade anarquista, no modelo que a gente possui, de sociedades altamente complexas, industriais, não me parece que isso seja concebível, em termos concretos. Então, sendo realista, o que eu vejo, pelo menos, que parece funcionar melhor, embora não seja perfeito também, são as democracias sociais. Então, por exemplo, o modelo escandinavo, que você tem estado de bem-estar social, você tem universidades, escolas públicas gratuitas, você tem saúde pública gratuita, você tem serviços sociais e públicos de qualidade. Então, esse é um modelo que me parece ser o mais funcional, embora, como eu disse, não seja perfeito. Porque tem também uma série de contradições e problemas que devem ser sanados, como qualquer outra sociedade do planeta. Onde o ser humano põe a mão, vai ter problemas. Nós não somos perfeitos. Então, assim, até onde eu perceba, em nossas conquistas civilizatórias, a democracia social é o que melhor funciona. E eu tenho um pezinho no socialismo democrático. Então, assim, eu acho que o modelo, para mim, de referência, seria essa transição, essa brecha entre a social-democracia e o socialismo democrático. É isso. Mas eu não falo muito sobre economia aqui no canal, e vocês sabem disso, porque o que eu proponho a fazer é analisar o discurso, a ideologia e a retórica da extrema-direita, principalmente. Então, eu não falo de economia porque não é a minha área de formação, não é a minha área de especialidade, não é aquilo a que me dedico, nem é sequer, na verdade, um dos meus campos de interesse principal. Então, eu prefiro deixar que quem entende de economia fale de economia do que ficar aqui um leigo falando sobre coisas que não compreende de maneira aprofundada. É isso. O Joy Alves, escritor, perguntou Star Trek ou Star Wars? Depende, Joy, porque, embora os dois sejam histórias no espaço, as propostas são diferentes, né? O Star Wars é praticamente um faroeste no espaço. Eles chamavam de uma novela espacial. Então, assim, o foco é na aventura, é nas batalhas de nave. Então, pra aventura, pra entretenimento, o Star Wars é mais divertido. O Star Trek já é mais conceitual. Então, assim, você tem histórias um pouco mais elaboradas, tramas mais sofisticadas. Como ficção científica, o Star Trek é melhor do que o Star Wars, mas depende do que você quer, né? Eu gosto dos dois, eu sou mais fã do Star Wars em termos de entretenimento mesmo, de diversão, de personagens que são mais memoráveis. Embora o Star Trek tenha muitas coisas legais. Tem muitas histórias, por exemplo, que eu acompanhava o Da Nova Geração que são muito legais mesmo, assim. São histórias bastante reflexivas e pra quem curte esse tipo de tema, é bem legal. O Tom Terry perguntou Pretendo, claro, eu sempre tô escrevendo, né? Eu tenho lançado em torno de um, dois livros por ano. Isso já são 20 anos escrevendo. Então, é claro que provavelmente eu vou escrever alguma coisa em 2021. Já tem alguns lançamentos previstos pra o próximo ano. Em janeiro já sai um livro, que é uma tradução que eu fiz do grego, do livro Teogonia do Exíldo. Vai sair em janeiro, já tem pré-venda, já está com a data de lançamento prevista, 20 de janeiro. Então, quem quiser, é uma tradução que eu fiz, mas eu vou escrever alguma coisa assim. Tem mais perguntas nesse sentido aqui, quero ler pra vocês e depois vou respondendo, né? O André Luiz Rosário Alves perguntou Pensa em fazer um livro sobre sua experiência como youtuber? Não, André, não penso, não sei se é tão interessante assim a ponto de virar livro. Não sei, realmente eu não tenho essa proposta. O Rodrigo perguntou aqui, pretende lançar um livro com a temática pandemia ou não é um assunto que você escreveria? Na verdade, Rodrigo, eu comecei a escrever um livro sobre isso. Era mais um ensaio monográfico, né? Um ensaio um pouco mais longo. Mas não avancei, escrevi um pouquinho ali, porque eu pensei na hora, assim, é um tema tão pesado. Não sei se as pessoas vão querer ler agora, no meio da pandemia, um texto sobre pandemia, né? Então, acabei abandonando. Talvez eu volte, não sei. Vamos ver. O Felipe Novato perguntou aqui, Depois da sua recente experiência de quase ter morrido, o que mudou em sua vida? Não mudou tanta coisa assim, Felipe. Eu tentei reduzir a carga de trabalho, porque eu estava sobrecarregado mesmo. Eu tentei meio que, sabe, baixar um pouco a bola, me divertir um pouco mais, jogar um pouco, abrir o canal no Twitch. Então, assim, eu tentei mudar um pouco o foco, não falar tanto sobre política aqui no canal, tentar mudar um pouco também o conteúdo, sabe? Falar um pouco mais de cultura. Eu não sei, porque, de fato, eu senti que o tópico estava me exaurindo. Então, nesse sentido, eu mudei alguma coisinha, mas não mudei tanto assim, a ponto de, sabe, ser uma transformação radical na minha vida. Não foi. O Fernando Moraes perguntou, Nietzsche disse que o que não me mata me fortalece. Qual o balanço que você faz desse ano? Tanto quanto as críticas e ofensas à sua pessoa e o problema de saúde que você teve. Você concorda com a frase do Nietzsche? É, essa frase do Nietzsche aqui, a gente tem que pensar de acordo com cada pessoa, né? Algumas pessoas se fortalecem com as dificuldades, né? Se fortalecem com os obstáculos, com as diversidades, e algumas pessoas se encolhem diante do obstáculo. Então, não é uma frase que vale para todo mundo. Se a gente pensar na história particular do Nietzsche, né? Alguém que tinha muitos problemas de saúde, então, durante a vida inteira dele, ele escrevia, ele produzia filosofia tendo dores atrozes. Então, nesse sentido, ele é alguém que, aparentemente, pelo menos, cresceu com o obstáculo. Eu gosto dos obstáculos, assim. Claro que todo mundo quer prosperar, quer ser bem-sucedido, quer, sabe, ter uma vida tranquila, mas os obstáculos estabelecem marcos em nossas vidas. Então, a gente vai superando esses marcos e vai avançando. Eu acho que isso serve como ponto de referência para a gente olhar para trás e ver que avançou. Eu cresço com dificuldades, mas esse ano, em particular, foi bem complicado. O Elianai Gonçalves perguntou, Então, Elianai, eu já fazia antes, na verdade, de ter um infarto, né? Mas depois que foi piorando a angina, eu não conseguia mais fazer, mas eu corria, eu fazia escada, né? Eu subia a escada, tem um morro aqui perto, tem uma escada, eu subia a escada, tipo cháolinha, assim. Subia a escada, fazia alguns exercícios, a gente estava indo para a academia um pouco antes da pandemia também fechar, né? Daí fechou tudo, não tinha como ir para a academia mais. E agora, em casa, o que eu faço é a esteira, né? Caminhada, e faço bicicleta também. No verão, a gente costuma fazer esportes de praia mesmo, né? Então, a gente faz stand-up paddle, a gente faz caiaque, assim, essas coisas, mas esse ano não teve porque não tinha como ir para a praia também. Mas a gente faz esportes, sim. O Pedro Espíndola perguntou, em resistência de confirmação da existência de Jesus histórico, dá para ter um percentual de certeza, 50%, 80% de certeza que ele existiu? Abraço. Olha, Pedro, eu não posso dizer para vocês que é um percentual de probabilidade da existência de Jesus, mas há um certo consenso entre historiadores da Antiguidade e de Jesus que ele realmente existiu. O problema não é se ele existiu ou não, porque, como eu disse, há um certo consenso, né? Há relatos e material que a gente possui, nesse sentido, confirmaria isso. A dúvida é como ele era, o que ele fez, o que ele disse. É aí que entra a questão. E aí, sim, a gente tem pouquíssimas certezas. A gente sabe, por exemplo, que ele foi batizado por João Batista, a gente sabe que ele era nazareno, né? Que nasceu em Nazaré ou que vivia em Nazaré. A gente sabe que ele reuniu um grupo de discípulos na Galiléia. A gente sabe que ele foi morto e crucificado pelos romanos. E a gente sabe que o movimento dele sobreviveu após a morte dele. São os fatos que a gente possui sobre essa história. O restante aí é o debate. Aí é que é passivo de dúvida. O Bruno Daniel Moraes perguntou Por que o seu canal virou revista de fofocas? Essa é uma pergunta que só pode vir de alguém que não acompanha o canal aqui, que não assiste os vídeos, porque é maldosa, no final das contas, né? Mas, por outro lado, é importante responder, porque o meu objetivo aqui, e há muito tempo, na verdade, não é agora, é isso que desde, sei lá, quatro anos atrás já fazia isso, é de criar um gancho de pegar uma pessoa, de fisgar uma pessoa, que jamais pararia para refletir filosoficamente sobre algum tema. Então, o que eu pego é um assunto que está sendo debatido, um assunto que esteja na mídia, algum assunto que esteja causando polêmica, pegar esse assunto como um gancho para alguma reflexão. Na verdade, esse tema proposto aqui, o tema que eu pego, é totalmente irrelevante para o assunto que a gente vai debater. Embora ele seja esse gancho, ele vai abrir as portas para a gente poder pensar outras coisas. Então, a fofoca aqui, como diz o Bruno, é, no falso contas, o ponto de contato com as pessoas comuns. Porque não adianta eu ficar falando de filosofia aqui para quem gosta de filosofia. Eu quero falar de filosofia aqui para quem não conhece filosofia. Eu quero falar de filosofia aqui para quem não estudou filosofia na universidade. Eu quero falar de filosofia aqui para você que chegou aqui porque eu falei de Big Brother, porque eu falei de alguma celebridade, porque eu falei do Bolsonaro, porque eu falei de alguma figura da política. E esse ponto aqui é o ponto de contato com a realidade nossa. É para mostrar que filosofia não é descolada do mundo real, que ela faz parte das propostas e do pensamento sobre o mundo concreto. Então é isso. Se você não gosta desse tipo de abordagem, não assista, Bruno. Pode ir embora, tem um monte de outros canais aqui que você pode ir lá assistir e seja feliz. O Gledson Pereira perguntou o seguinte, Henrique, você acha que 2021 pode ser pior que 2020 no Brasil? Poder pode, né, Gledson? Poder pode. Eu espero que não seja, mas poder pode sim. Vai ser um ano difícil também. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Se vai ser pior, eu não sei. Mas esperamos que seja melhor. A Inamara Joyce Santos perguntou, Henrique, você fala que é bem introvertido. Por quem você gostaria de ser entrevistado ao vivo, frente a frente, em um programa? Se te convidassem para o Roda Viva, você iria? Então, Inamara, eu sou introvertido mesmo, né? Mas é engraçado porque, assim, quando eu estou numa situação que eu tenho que falar em público, eu tenho que dar entrevista, eu não me enrolo tanto assim, sabe? Eu não, sabe, meio que desbloqueia. Tanto que na escola, por exemplo, quando eu tinha que apresentar uma palestra, era eu que apresentava. Então, nesse sentido, eu não tenho problema em dar entrevista. Mas se fosse para alguém me entrevistar, eu gostaria que fosse a Maria Ligabriela, porque, vendo as entrevistas dela, eu percebo que ela tem um modo, uma abordagem, talvez empática, não sei, que ela consegue chegar na pessoa e extrair informações que, talvez, pouquíssimos outros entrevistadores conseguem extrair. Então, nesse sentido, eu gosto muito do modo como ela entrevista. Eu queria ser entrevistado pelo João Gordo e fui já. Então, nesse sentido, já cumpri um sonho. Se me convidasse para o Roda Viva, eu iria, sim, sem problema nenhum. O João Paulo Cordeiro perguntou Então, João, eu acho que depende do público, na verdade. Tem todo tipo de gosto para a literatura. Tem pessoas que gostam mais de tramas complexas com um monte de reviravoltas, aventura, romances policiais, thrillers. Tem gente que gosta de romances literários, tem gente que gosta de romances eróticos. Então, assim, depende do público, obviamente. Eu, como leitor, eu prefiro um texto bem escrito, sabe? Uma trama bem elaborada, personagens complexos e o prazer na leitura, sabe? Quando você vê uma bela construção de uma frase, de um parágrafo, quando o autor consegue, sabe, extrair da palavra escrita alguma coisa além, sabe? Quando você vê que é um trabalho artístico mesmo. Nesse sentido, transcender o mero fato de contar uma história. É um trabalho com as palavras. Eu gosto disso. O Marco Butti, inclusive o Marco Butti, ele já apareceu no canal aqui, ele fez um vídeo sobre fascismo e ele ajudou na tradução do livro sobre o Bolsonaro por italiano. Obrigadão, Marco. Ele perguntou o seguinte. Por que escolheram viver nessa região específica da Espanha? Um grande abraço. A gente mora na região de Alicante, né? Que é a sul da Espanha. A gente escolheu aqui, Marco, porque, primeiro, o clima é maravilhoso. Aqui são 320 dias de sol por ano. É muito agradável estar aqui. Você acorda, aquele céuzão azul, assim. A Itália também tem isso, né? O sul da Itália também é bem bonito. Mas, por causa disso, a gente adora a Espanha. Eu acho que a cultura aqui é muito próxima, né? A cultura latina é muito próxima da brasileira. O senso de humor dos espanhóis também. E aqui, essa região de Alicante, o povo é muito educado também, em termos de trato cotidiano, sabe? Em Madrid, eu sentia que o pessoal é um pouco mais duro, sabe? O pessoal é um pouco mais fechado. Em Valência também é assim. Então, nesse sentido, os alicantinos são bem atenciosos e simpáticos. Então, eu gosto muito de morar aqui. É uma região linda também. É um paraizinho aqui, assim. As praias são lindas. Então, tem muita coisa boa, na verdade. Então, a gente gosta bastante daqui. A Verônica Silva perguntou O que você aprendeu de mais importante esse ano? O que eu aprendi, Verônica, foi identificar e respeitar os meus limites. Que eu não posso tentar abraçar o mundo. Eu tenho que ir até onde eu posso. É isso. O Lucas Guevara perguntou Sobre o crescimento do seu canal. Você esperava crescer tanto esse ano? E teremos alguma novidade ano que vem? Parabéns pelo canal e um abraço, Henrique. Eu não esperava crescer tanto assim, ainda mais na pandemia. Eu não imaginava que o canal fosse disparar. Porque foram muitos inscritos. Foram 200 mil inscritos só esse ano, eu acho. Não sei. Foi muita gente, na verdade. Só que o que aconteceu, Lucas, foi que O meu canal entrou meio que num patamar dentro do YouTube Considerado como de notícias. Como de reportagem. Como jornalismo. Então, durante a pandemia, pouquíssimos canais E o meu foi um desses Foram selecionados para poder falar sobre o Covid sem ter problemas. Então, isso tinha a ver, em grande parte, Pelo fato de eu me embasar em reportagens, em artigos de jornais Em outros tipos de fontes, né? Então, nesse sentido, embora crescer, né? Ter um público imenso não quer dizer muita coisa em termos de qualidade Nesse caso específico, pra mim, quer dizer que foi um trabalho bem feito Que o YouTube considerou que o que eu fazia aqui Tinha seriedade, tinha critério E eles meio que selecionaram o meu canal pra isso, né? Estava junto com outros portais de jornalismo Sendo recomendados pra notícias sobre o Covid Então, nesse sentido, veio muita gente pra assistir E se informar sobre vacina Sobre a pandemia Sobre isolamento social Sobre quarentena E isso foi bem legal Porque eu pude compartilhar com vocês O que estava acontecendo aqui na Europa também, né? O Rick perguntou o seguinte Se o Natal é uma data religiosa Como um ateu a comemora? Assim como comemora outros tipos de feriados, né? Outros tipos de festas Que são religiosas ou laicas Então a gente celebra reunindo a família Fazendo, sabe, um porco aqui Um porco assado Presenteando as pessoas que a gente gosta Então é uma festa pra reunir a família Não tem esse caráter religioso A gente não celebra o nascimento de Jesus Imagina que muita gente não celebra também Mas é como a Páscoa, né? A gente compra chocolate Dá ovo de Páscoa, essas coisas A gente celebra como outras tradições celebram também Como outros povos celebram Como outras pessoas celebram A Alistó perguntou Você acha que o Brasil vai algum dia sair do buraco civilizatório Em que nos enfiamos? Olha, Ali, um dia certamente vai sair, né? Não acho que vai ser eterno isso Perpétuo, né? Que o Brasil sempre vai sair no buraco Acho que pode ser que afunde Seja duradouro o negócio Mas um dia vai sair do buraco Espero, pelo menos, também, né? Basta a gente pensar em outros casos Basta a gente pensar na Alemanha No Japão, por exemplo Dois países que foram devastados Numa guerra mundial A Alemanha ficou com estigma de nazista Durante muito tempo Um país que foi, sabe Posto abaixo por causa da guerra mundial E que se regeu E saiu do buraco civilizatório Que tinha se enfiado O Japão também E outros países também Que vivenciaram isso Não quer dizer que o Brasil esteja legado A ficar na ruína pra sempre No obscurantismo No atraso Não é Eu acho que a gente pode Em conjunto Em sociedade A avançar e mudar Quando acontecerá isso Não sei Pode ser que seja 15, 20, 30, 50 300 anos Não sabemos Bem, essas são as perguntas Desse último quadro De perguntas e respostas Desse ano Eu desejo pra vocês Um Feliz Natal Bem, ainda volto essa semana Com mais vídeos Até dia 23 Vou fazer vídeo Um Feliz Natal pra vocês Se cuidem Aproveitem sua família Esse foi seu Natal Um pouco diferente Pra muita gente Um Natal mais solitário Mas obrigado pelas perguntas Por acompanharem esse canal Durante o ano também A força que vocês deram Assistindo aos vídeos aqui Conferindo minhas obras literárias Também, meus livros E a gente está por aí Amanhã a gente volta Um abração pra vocês E até mais Tchau